Fala galera na tela que vendedor vou pular para ele aqui tá já olhei o que que tá pedindo que além de pegar as armas ali mas não uma só né também aqui é uma das missões do invasor tá e o que que acontece galera a feira acabou até o momento vai voltar existe existe chance da feira voltar tá existe chances da feira voltar não sei se vai voltar belezinha mas tá aí ó pegamos aqui uma shotgun só que sumiu os meus itens todos lá né da feira aqui já era esperado né então até com tempo lá contando para sumir só que a modificação da arma ela não sumiu e é a única arma que sobrou que eu modifiquei ela mas não fiz nada com ela ó aí vai ser a primeira vez que eu equipar será que vai ter efeito nela ainda ou nossa eu não quero vendedor não ó ela tem feito ainda galera ó que da hora eu quero pegar e dar porrada no zumbi para ver se vai dar efeito não vai dar pontos né então vai dar pontos como se a feira existisse né e arma não sumiu porque que a arma não sumiu eu acredito que seja para a gente lá perdemos uma arma modifiquei quatro e perdi né o certo é você já tem mente que se você tivesse modificado a arma você ia perder ela né mas ela tá aí eu também tenho que achar o lobo alfa vamos aqui a gente trocando ideia então galera o que que pode acontecer com esta arma se eu usar tudo e ela acabar grande chance de acontecer ou demorar um pouco mais para assumir talvez na próxima atualização ela suma na próxima semana ela suma ou pode ser que ela fique assim porque até a voltar a feira né é um dos propósitos então eu nem vou eu gastar ela muito que eu falar pelo menos eu tenho uma arma modificada da feira como é que eu vou dar uma porradão para ver ó ó o efeito foi feito galera o efeito o efeito foi feito eu ver vamos dar uma porrada nesse bicho aqui ó ó gazetado né não rola o a pontuação do do evento aqui porque o evento já acabou né mas tá aí o efeito que pena que eu não tive nenhuma metalhadora aqui para modificar né que eu gastei lá sua então eu suei literalmente lá para tá pegando roda e lobalfa de primeira suei lá para tá pegando galera o o o o tanque lá de combustível né foi louqueira da louqueira velho então aqui ó propósito era pegar isso daqui ó não ia nem perder tempo pegando isso aqui não mas vamos lá vamos lá que a gente vai completando missão do invasor você veio lá de trás para mim pegar é a que que é isso como você faz um trem desse velho faz um trem desse não vamos aqui vamos aqui né deixa aqui que a gente vai brincar mais com essa arma eu brincar mais essa arma e o que que acontece outra coisa que eu tenho que aí eu tenho que são cinco cinco gigantão lá da fazenda deu branco eu tô assim é o gigantão é o touro eu esqueci mas eu lembro do número cinco tão gigantão né eu tenho que detonar cinco gigantão a fazenda aqui ó inclusive tava tem vídeo aí tá quando eu abri ela né foi agora pouco e eu abri a caixa e saiu fora e não matei o gigantão né e a caixa a gente ficou lá tem precozinha para me pegar mas tem um dia vinte e uma hora para pegar então tranquilo 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 igual um grilo ainda bem que eu deixei os bichinhos vivos aqui ó vamos ver se a gente vai dar uma porrada com isso aqui ó comentem galera quem ficou com mais armas aí é da feira eu recomendo que vocês guardem deixa lá se a feira voltar a gente já tem arma ali para pegar o pontuação né aí já fica de boa agora se assumir né fazer o que fazer o que se não vai ficar aí para colecionador então galera eu eu na fazenda eu venho e faço a missão e depois eu volto vou pegando os trem tá acontece aqui ó ó a lista que sempre lista que eu não vou nem perder meu tempo abrindo né daqui eu peguei né que eu peguei tudo deixa eu só confirmar que eu peguei tudo o ponto caído vai tudo caído vai eu tô todo caído aqui não tem nada ó o touro 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 sai foto sai foto sai foto os daqui tá viva só que na verdade já correram lá para cima né aqui eu não abri ainda ó ó ó ó vamos aqui né não vou abrir aqui aqui embaixo no momento porque vai ter gigantão ali ó eu quero pegar os que estão lá em cima tá eu não vou limpar a fazenda toda porque ainda vai ficar os touro vivo e o cachorro para me pegar caso a próxima missão do invasor peça viu ó esse aqui vai ser o segundo matei dois vamos que vamos vamos que vamos vamos que aqui vamos três ó três ó que vai ser esse aqui o terceiro né e vai ser os dois que tá ó ó quatro e falta um ó ó matar ele com cano galera vamos matar ele com cano ó ó ó então vem então vem deixa deixa eu sair daqui ó vem para cá ó vem 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 já era já era já era já era de boa de boa de boa deixa eu ver aqui ó quantos que ficou ó ainda ficou mais ó deixa eu chamar atenção de todos que ó vai ficar três né com mais aqui lá de baixo também que eu consigo até matar quase cinco se a próxima missão do invasor pedir né então vamos ó deixa eu só sei que eu consigo pegar aqui ó e não sou neguinho não ainda ficou um tanto estranho com tanto estranho né como eu vou fazer vim aqui mais uma vez né antes dela reiniciar então eu pego ali de boa só que só vou guardar esses itens aqui ó e os touro tá lá galera deixa eu ver que acho que ficou faltando o baú ali de cima né os gigantão não deve estar vindo atrás de mim galera deixa ele deixa eles virem não sei se estão vindo deixa eu só guardar na moto aqui ó como sempre eu com muito mais água do que precisa né deixa eu pôr esse cano aqui você e você tá ó eu não quero mais cerveja de fiação tá o resto aqui dá para me levar ó beleza 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 ó estão vindo estão vindo vem para cá vem para cá opa 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 beleza 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 faltou um baú daqui de cima se eu não me engano achei que daqui eu não abri também não mas depois eu volto aqui cheguei lá pegar aqui as caixa lá galera eu não quero matar gigante agora não quero matar gigante agora não ó voz ali mortinho da Silva 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 ainda bem que eu sou mais mais rato que eles em que ela tem a dar essa caixa aqui também vai te abrir a rapa 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 de cantão de cantão de cantão de cantão de cantão de cantão beleza 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 e vamos aqui vamos aqui vamos aqui eita ó ó ó mais um cano você 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 troca cá tá ainda fica aí dizer para me pegar os gigantes de cantinho tá faltando um tá não a outra para baixo galera o outro foi tipo a porta que ele já já fica lá sei lá que ele tava arrumando da vida ali voltando para que lá de baixo lá doideira doideira tá se eu achei que eu poderia voltar para o meu posto mas não 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 vem aqui em cima o que que ficou aqui em cima ó aí já tem um cachorro ali ainda né que a gente vai pegar mas para depois vamos 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 aí ó tem aqui ó já vou lascar esse carvão aqui para mim ó o resto aí fica para me pegar depois ó gigante também então galera eu queria ver tá se a arma ainda funcionar depois que a feira saiu mas ainda tá funcionando ela só não dá pontuações para a feira comente aí qual arma da feira você tem ainda muito obrigado a sua volta e te vejo no próximo peraí eu posso ganhar mais de 100 reais por dia assistindo vídeos engraçados do estilo que eu gosto isso mesmo é dinheiro de verdade todos os dias que você pode sacar a hora que você quiser caraca então peraí que eu vou fazer isso aqui agora sai fora sai fora sai fora se você não sabe galera qual é o aplicativo que você assiste vídeos engraçado do estilo que você gosta e ganha dinheiro todo dia por isso e se você convidar os amigos você ganha uma grana top então vou deixar download na descrição desse vídeo galera que você vai lá baixo aplicativo e também entra com o nosso código aí que você vai ganhar uma bolada mais também tá na descrição desse vídeo logo aí embaixo daí você começa a se divertir assistindo vídeo mas corre galera convida os amigos a mãe cachorro tio periquito zumbi dinossauro não peraí apesar que isso dinossauro pode até usar os anos de celular a gente não sabe os zumbis no jogo estão e é dinheiro de verdade todos os dias que você pode sacar usando pics e usar onde quiser pagar conta pagar luz pagar comida ou comprar coisas vídeos nos jogos estão baixo na descrição